Maluco, olha esse cabelo, o cara parece a Mônica, meu irmão Oi, eu sou o Fakemonjo, tô aqui rapidão aqui nesse vídeo, eu tô olhando pro visor em vez da câmera Nossa, o cara nem parece youtuber meu, que louco Bom, tô aqui pra começar esse vídeo rapidão só pra falar Que eu vou estar na BGS, moleque, sim Eu sou o Fakeito da galera, vou estar na BGS Deixa aí nos comentários se você também vai estar na BGS Bom, eu vou estar lá no dia 3 e 4 da BGS, beleza? Então, se você vai e vai estar nesse dia, deixa aí nos comentários pra eu saber, beleza? Aproveita e deixa o like no vídeo, porque é 2 em 1, moleque E é o rei das traps Gladiator OP, no Mush dessa vez, servidor muito top Passem lá, deixe seu like, bora meu like, isso é nóis, valeu, falou e fui! Nego vai acabar tirando print, vai tirar print, vai postar no Twitter, vai achar lá Ou sou o Fakeito retardado Foda, mano Oi, esse é o Fakeito, bom, já tô aqui pra mais um vídeo Bom, tô aqui pra mais um vídeo de HG Tô aqui no Mush, beleza? Jogando de kit Gladiator E tá aqui porque, aqui é outro tile, beleza? E, mano, eu tô... Esse cara tá me dando uns itens, velho, mas eu não vou ficar pegando, não Dá até uma corrida aqui dele, que tava tentando me dropar com o Gugumelo antes e eu não quis Eu vou matar ele, porque infelizmente a gente tá aqui no jogo, cara Desculpa aí Vou matar aqui ele Salve pro... Dan... Como é que é? Dan Kay Eu vou dar print pra ele, porque, pô, o cara também não tem nada Que o cara ficou tentando dar item pra mim e tira logo, cara E, bom Esse daqui é mais um vídeo daquele... Daquela série meio que mais ou menos fazendo... O Rei das Traps, beleza? Vou tentar aqui... É... Eita Vou tentar não, eu vou refazer aqui Só que agora no servidor que é old style, beleza? Tem pouquíssimo player, então talvez essa partida, esse vídeo seja dois em um Beleza, tem um cara aqui atrás de mim Já deu pra perceber isso Puxei Beleza Vamos lá Já avisei que ele já tá gravando Então... Eu vou tirar print Mas... Eu não vou... Caralho, que porra é essa? Esse cara não leva nada de caber Que isso, maluco Fizão tá bom até Tá, não deu nem tempo Caralho, vai correr, velho Vai não, velho Não... Não vai pra Ravina Beleza Consegui Vou tirar aqui um V1 com ele Ele é Cannibal Ele foi de Surprise e caiu de Cannibal Bom Vou tentar aqui fazer logo a trapzinha com ele Pra ele não ficar dando fome na gente Beleza Ele escapou da primeira trap Vou fazer mais com certeza Beleza Já consegui aqui trapar ele Só bater agora no pezinho Matei Beleza Puxei aqui o outro Vamos lá O cara falou Meu Deus Não sei porquê Não entendi Mas enfim Vamos aí Matar ele rapidão Quase morri Tentando fazer a trap Calma aí que Aqui tá com um pouco de lagzinho Então Tá meio difícil de tomar sopa Duas vezes Tá apontando aqui pro Moderador Trial mod Não sei Que que esse cara é Mas De qualquer jeito Eu vou matar ele Eita porra O cara aqui tá O graflar daqui Acho que tá bem bom Velho Pelo jeito A velocidade que o cara Veio pra mim Pelo menos Tá bem rapidinho Eita porra O cara não leva nada De caber Então vai ser complicado De jogar ele na Na parede Fazer a trapz Tá tentando fazer Wtap aqui Pra conseguir jogar O cara na parede Mas tá complicado Beleza Dei um semi combo Ali nele Nem pode ser chamado De combo Porque eu dei pouco hit É e o cara realmente Não leva nada de cabelo Não sei se é porque Relog Ou se tá usando alguma coisa Olha isso Caralho velho Impossível Impossível Do cara De jogar o cara Na parede O cara não leva nada De cabelo Eu tô bem ruimzinho Aí porque Como vocês já sabem Eu tinha Saído um pouco da HG E agora estou de volta Mas eu estou bem ruimzinho Beleza Eu matei O cara Acabei matando ele Por hit mesmo Nem foi por trap Que eu não queria Que acontecesse Porque O objetivo aqui Ai caralho O objetivo aqui É fazer trap Deixa eu colocar ele aqui Pra cima Puxar pro sopa Beleza O cara está Aqui Esse aqui leva a cabelo Boa Esse aqui já vai ser um pouco mais fácil De fazer trap Esse cara Leva a cabelo Boa Já fiz a trap aqui rapidão Sem perder de tempo Acho que ele tem machado Acho que ele tem machado Mano Eu vou ficar aqui atrás O que ele falou? Meu Deus Beleza É Eu sei que é Eu sei que é De ser trapado Mas Querendo ou não Hoje em dia Você tem que andar Precavido sempre com machado Alguma parada assim Porque hoje em dia É quase impossível De você Eita De você jogar Sem machado Ou sem kit Que dê pra fugir Ele é Ele é Ensure Ele é Ensure Ou o que? Nossa Eu não estou levando nada de caber contra ele Lol Caramba Eu realmente não estou levando nada de caber Contra esse cara aqui Nossa Eu vacilei Eu poderia ter trapado ele Mas não deu Joga benzinho esse cara Joga benzinho Não sei se ele é da Da Ludes Se o Spop preferiu colocar os caras da Ludes Que é de confiança Aqui como staff Porque eu não conheço o staff daqui E eu também nem Ando falando muito com o Spop Pra quem não sabe Fiquei assim Acho que todo mundo sabe disso Que o Spop Acha que eu sou hack Alguma coisa assim Que eu uso alguma coisa E Ai caramba Então Nossa Aquela espada que tinha dropado no chão Era minha velho Logo pra mim tinha bugado aqui Beleza Corre aqui Corre aqui Ai caralho Deu tempo de trepar de novo Esse cara joga bem Pra caramba velho Nossa O que aconteceu? Eu organizei tudo O inventário Eu organizei tudo Mas Acho que dá tempo de organizar de volta Calma aí Beleza Organizado Acho que esse cara vai morrer por falta de sopa Porque ele tá dando aí Com uma corridinha estranha Cara sei lá Tá meio louco Preciso jogar ele no canto Pra fazer trapzinha com ele Ah não vai dar tempo Ah eu coloquei Eu coloquei Eu vi que eu coloquei O jogo Me 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 e tava levando KB normal, e só contra ele que eu levei pouco KB vocês podem até voltar aí no vídeo pra rever e tal, antes que me chamem de hack então eu dei uma dica pros staffers beleza? o KB ali é alterado de player pra player então ele pode simplesmente levar menos KB pra um player e levar mais pra outro como foi o caso que aconteceu ali eu poderia estar mais relogado que o nem lembro do que dele, acho que era smoke alguma coisa assim ou tipo, é pode ter sido completamente isso acho que até foi isso, porque não sei se tem outra explicação pra isso beleza? é um que não é um bug, digamos, do Minecraft ué, cadê o cara? matei? o que aconteceu? what the fuck? o cara saiu? o que aconteceu? nossa, o cara tá que foda de jima, mano ferrou, moleque eu vou precisar fazer trap com ele nossa, galera nossa, eu matei mentira ah, ele tava com fada de iron eu tô esperando muito ruim pra ver ô, louco o cara tava com fada de iron, maluco o cara nossa o cara vai ficar parado mesmo calma, eu vou dar hitzinho nele até a parede só pra não falarem que eu não fiz trap eu vou matar no machado, moleque machadão de pedra vamos lá ah, vai demorar pra porra vou matar aqui na na espada mesmo e é isso aí bom, como vocês viram aí eu ganhei, então eu vou pra próxima partida que essa aqui ficou meio curta, beleza? e... então bora lá bom, galera a partida começou aqui eu ia ter me atrasado mas aqui peguei a hit também meio atrasada espero que não esteja ninguém aqui por perto é... não vai dar tempo de ficar pegando pegando madeira pra fazer os bagulhos então vai ser de terra mesmo a trap quero nem saber aqui nós é louco nós faz de trap nós faz de terra vamos ver se vai dar certo bom, encontramos aqui o primeiro cara ele parece não estar fazendo nada eu nem vou puxar ele no gladiator nem vou puxar porque eu acho que não iria valer a pena puxar ele puxar aqui o cara beleza puxei tohrec, mano tohrec velho, eu tinha avisado já que eu tava gravando tohrec salve aí pro topei e é nóis, mano vamos lá ver se a gente mata ele opa deu aquele deu aquela fingida aqui aí, mas não fui e o dano aqui tá meio estranho velho, tá meio alternado sei lá, parece que as vezes eu levo mais dano as vezes eu levo menos dano beleza consegui aí fazer a trap com sucesso não, ele vai tentar fugir? não, ele vai fugir não, maluco ele tem blocos desgraçado ele é endermage WTF tá, beleza acho que ele não vai conseguir sair da trap vamos lá, vamos lá provavelmente isso aqui vai estar saindo 3 em 1 porque tem pouquíssimo player agora infelizmente servidor tá bom, galera então entrem aí porque eu tô jogando direto aqui e é um servidor top bom, só tem mais um player aqui então com certeza esse vídeo é 3 em 1 beleza então vamos ver porque tá infelizmente tá de noitão aqui acho que já são uma hora duas não sei então tem pouca pessoa joga nessa hora até porque é dia de semana então muita gente tá em aula então mais ou menos por isso que tem pouco player boa sorte aí ao Leandro é o que? Leandro é o que? melhor nick beleza vou tentar fazer trap só pra finalizar essa segunda partida ô louco o cara é rápido o cara é rápido o cara é um um flecha humano nem tanto e não deu infelizmente o cara falou não no chat desculpa cara mas essa é via série eu jogo de gladiator pra fazer trap e pelo jeito os inscritos gostam então eu vou ter que ficar fazendo isso cara infelizmente desculpa aí amigo mas você foi trapado pelo zoe fake da galera caramba esse cara tanca velho o cara tanca demais maluco você não vai conseguir quebrar a cara não adianta se você não tiver machado de pedra você não vai conseguir quebrar mas você não tiveros nada mas você não vai conseguir quebrar